Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos, hoje nós vamos... Bom, estou gravando esse vídeo ao vivo aqui no Twitch, o twitch.tv barra Paulo Coi, hoje é um domingo, domingo de noite, é o domingo aleatório, onde eu não consigo jogar nenhum jogo de que eu tenho alguma série rolando aqui, porque minha cabeça já tá aquele fim de final de semana, então, enfim, eu resolvi então jogar um Slay the Spire, que é um jogo que eu joguei na época que ele tava no Early Access, esse cara tava no comecinho, eu joguei uma Try, eu consegui terminar o jogo de primeira, não terminar o jogo, vai, terminar uma Try, sair do começo até o final do jogo, matar o chefão da torre de primeira, e agora ele tá no... Agora não, tipo, já tem muito tempo que ele já tá na versão final, e eu fui deixando passar e tal, aí pronto, cara, hoje estou de bobeira, então vamos jogar um Slay the Spire, não sei se vai virar série aqui no canal, e vai depender muito de vocês, se vocês apoiarem aí, curtirem, assistirem, darem like, comentários e assistir ao vivo aqui no Twitch, talvez eu continue jogando isso aqui, porque ele não é só você chegar no final da torre, você tem que chegar no final da torre com todos os bonecos pra desbloquear o último boneco e aí zerar, enfim. Não, aí você parece que desbloqueia o último chefão de verdade, enfim. Então, são várias voltas, eu sou pé, ó, eu sou muito, muito ruim, sou péssimo em card games competitivos, tô muito péssimo, mas em card games com modo campanha, eu sou pior ainda, mas eu me divirto mais. Eu tenho vários, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma coleção de board games e card games aqui em casa, aqui eu não sei se dá pra ver, e eu tenho vários joguinhos nessa vertente. E... eu me divirto, eu gosto muito disso. Então, vamos lá. Vamos jogar isso aqui. O João já tá falando ali que a melhor build é a build de veneno, olha aí. Não vou pesquisar build. Não vou pesquisar build, não vou. Vamos jogar aqui na raça, olhando as cartas e montando o deck do jeito que der, e vocês sabem que eu sou um meio bosta pra fazer essas coisas. Essa parada de sinergia, que não sei o quê, e a carta que conecta com aquilo, que no turno tá... Não manjo nada disso. Mas vamos lá, vamos pro padrão aqui. Embarcar em uma missão para matar o pináculo. Escolha um personagem. Bom, quando eu... Bom, eu joguei o... Ele tava na época do Early Access, então provavelmente ele zerou meu save. Então só tem um personagem desbloqueado aqui, que é o... O Rígido. Então, né? Então, né? Vou dizer nada. Soldado remanescente dos Rígidos. Me deu sua alma para ser aproveitada de energias demoníacas. Desengardente. No final do combate, procure seis pontos de vida. Cinco desbloqueios remanescentes. Zero de 300 para o próximo desbloqueio. Tem 80 pontos de vida e tem um ouro 99. Porra, bastante ouro. Não sei. Ok, embarque. Aí, Humberto, conhece esse jogo? Bom, vamos lá, hein? Aqui tem um vendedor. Acho que a gente não tem dinheiro suficiente para vendedor, não. Desconhecido. E aqui a gente vai encarar várias porradarias até chegar num desconhecido, pelo menos. Porradaria. Descansar. Porra, esse caminho aqui do meio só vai ter vendedor na... Nossa, vai muito afastado. E a gente chega no final. Tem um elite aqui. Tem dois elites. Porra, eu vou nesse caminho aqui independente, cara. Só cruza aqui. Ou não. E aqui a gente pega dois desconhecidos, né? Pode ser que a gente encontre algum item mágico e tal. Cara, você nunca nem viu? Tá louco, mano. Vambora, cara. Vambora. Ó, aqui eu tô tapando alguma coisa. Estou tapando aqui o mapa. Aqui tem o meu baralho. Veja todas as cartas do seu baralho. São 10 cartas. E aqui o menu do jogo e o tempo. Eita, pô, o tempo tá passando. Tem tempo também mesmo. Ah, inclusive eu zerei esse jogo com 20 e poucos minutos. Zerei. Vai, eu passei essa torre em 20 e poucos minutos. Então aqui tá minhas cartas. Tem um golpe que causa 6 de dano. Tem um, dois, três, quatro... Cinco golpes. Um, dois, três, quatro, defender. E uma pancada, causa de 8 de dano. Aplique 2 de vulnerabilidade. Esse é o meu baralho, meu irmão? Eu começo com isso aqui, é? Misericórdia. Cara, eu vou por aqui, então. E a gente pega o caminho ali dos desconhecidos. Derrote os inimigos jogando cartas na sua mão. Cartas requerem energia para jogar. Assim que estiver sem, termine o seu turno. No início do seu turno, novas cartas compradas e sua energia enche novamente. Jogue cartas defensivas para ganhar proteção quando os inimigos estão prestes a te atacar. Proteção reduz o dano de ataque recebido, mas desaparece no início do seu próximo turno. Ok. Durante o seu turno, você pode observar a intenção dos inimigos acima deles. Se o inimigo tem a intenção de te atacar, certifique-se de ganhar alguma proteção. Estou pronto. E aí nós vamos enfrentar um... Ele vai me atacar. Um Vormi Mandibula. E aqui sou eu. Cara, deixa eu ver. Ah, aqui tá de boa, cara. Só tô tapando o meu baralho, o mapa e as configurações. Então vamos lá. Eu tenho aqui energia. Tenho 3 de energia e as cartas custam 1, a pancada custa 2. V1 defender. E aqui pilha de descarte. Então vamos fazer o seguinte. Já que esse cara vai me atacar com 11, aparentemente. Eu vou colocar uma defesa na minha pessoa. Já vou mandar logo uma pancada. Pancadinha, pancadinha. Já tomou logo a rebordosa. Tá com vulnerabilidade aqui, hein. Esse inimigo tem intenção de atacar causando 11 de dano. Cara, exatamente o que eu tinha previsto. Vulnerabilidade. Recebe 50% ou mais de dano de ataques nos próximos turnos. Terminal turno. Beleza. Minha defesa então serviu. Oi! Agressivo. Esse inimigo tem intenção de proteger-se e atacar causando 7. Vulnerável. Beleza. Então a gente vai defender. E vou destampar uma vez. Destampar duas vezes. Turma, jogador. Dica, sem cartas. Se não houver cartas para comprar, a sua pilha de descarte será embaralhada na pilha de compras. Tá bom. Cara, deck building é isso aí. Saudades. Cara, eu acabei de jogar uma partida de board game de deck building. Estou falando. Ih, rapaz. Defensivo. Esse inimigo tem intenção de proteger-se e usar um buff. Ok, mas ele... Ah, ele perdeu. Não tá mais vulnerável. Aqui eu vou... Como ele vai se defender, eu vou... Ah, ele descartou as cartas da mão! Porra, perdi uma de energia, então. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Caraca, compadre. Então, vamos lá. Força. Aumente o dano de ataque em 3. Esse inimigo tem intenção de atacar, causando 14 de dano. Ele tem 11 pontos de vida. Aqui eu vou causar 8. Aqui eu vou causar 6. 6. Aqui eu causo 12. Que mata, né, cara? Toma um GG. Ih! Ele protegeu tudo! Aí a conta não dá. Ah, dá sim. Vai embora. Spoilers! Aí, ganhamos uns spoilers aqui, hein? 14 de ouro. Uma poção em color. Escolha 1 de 3 cartas em colores aleatórias para pôr na sua mão. Ela custará 0 neste turno. Adicione uma carta ao seu baralho. Ah, eu tenho que escolher? Caraca, e agora? Cara, adicionei uma carta ao baralho. Vamos lá. Armadura fantasmagórica. É téreo. Ganha 10 de proteção. Interessante. Redemoinho. Causa 5 de dano a todos os inimigos. X vezes? O que é X? Tu pega os 3? Tu pega os 3? Raiva! Causa 6 de dano. Adicione uma cópia desta carta. Sua pilha descarte. Porra. Defesa. Cara, eu vou apostar na defesa por enquanto. Ah, beleza. Pega os 3 mesmo. Valeu. Opa, tem um item, hein? Ah é, o jogo ainda tem esse lance de itens aqui, que é bem maneiro. Vamos lá. Beba ou joga a poção durante o combate. As poções permanecem com você entre as salas. Ah tá, ela funciona uma vez no combate, mas quando começar um outro combate ela vai estar comigo. Beleza. Dica. Cartas aprimoradas podem aparecer em recompensas passando o átomo 1. Ah é, a gente ainda pode fazer upgrade nas cartas. Eu lembro disso. Vamos lá, hein? Conforme você segue por um longo corredor, você vê uma banana, uma rosquinha e uma caixa pairando no ar. Não. Ao analisar mais atentamente, elas estão amarradas a uma linha vinda de um buraco no teto. E há uma quieta gargalhada vinda de cima conforme você se aproxima dos objetos. O que você faz? Banana cura 26, não preciso. Rosquinha. Hum, PV máximo, vai pra mais 5. Ou, ahn, caixa, receba uma relíquia. Seja mal dissuado ou arrependido. Deixa eu ver o que é. Injogável. No fim do seu turno, perca um de PV pra cada carta na sua mão. Crem? Mas eu vou receber uma relíquia. Relíquia são esses itens aqui de cima, se eu não me engano. Não, poção. Cara, relíquia é alguma coisa que fica aqui em cima. Cara, eu vou aumentar meu máximo de PV e provavelmente vou cair na armadilha. Você come a rosquinha? Exatamente o que você queria, seu PV máximo aumenta. Bom, não foi uma armadilha. Próximo encontro. Você cai em uma poça. Ela é feita de gosma. Preneticamente, você se arranha por uns minutos conforme você se sente a gosma começar a queimar. Você consegue sentir a gosma em seus ouvidos, gosma em seu nariz, gosma em todo lugar. Saindo de lá, você nota que parte do seu ouro está faltando. Olhando novamente para a poça, você vê suas moedas perdidas combinadas com ouro de outros aventureiros, infelizmente misturadas juntos dentro da poça. Obtenha 75 de ouro e perca 11 de PV. Nem... Oxi! Perdei 44 de ouro. Nunca serão. Já foi, eu perco os 11 mesmo. Nem é dinheiro. Sentindo a ardência da gosma conforme o contato prolongado que começa a derreter a sua pele, você consegue pescar o ouro. Fica assim, irmão. Caraca, tem um terceiro aqui. Ah, não, mas aqui... Agora é o combate. A relíquia fica no canto superior esquerdo. Ih, talvez eu tape as relíquias aqui então, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver então. É melhor descer, né? Que eu vou tapar a pilha de descarte só. Então, pronto, melhor. Porque aqui eu só estou tapando a pilha de descarte. Porra, duas criaturas, hein? Duas criaturas agressivas, inclusive. Agressivo. Esse inimigo... Oh, eita. Está invertida aqui a parada, irmão. Vamos lá. Ou não. Não sei. Gosma, espinho. Agressivo. Esse inimigo tem intenção de atacar causando 5 de dano. Esse daqui tem intenção de atacar causando 10 de dano. Ih, cuzão. E eu só tenho uma carta de defesa. Mas eu posso causar dois golpes nesse nobre aqui e ele vai morrer. Então, eu só vou me preocupar com dano do carinha de trás. Venha. Venha, bebê. O problema é que o HP não recupera não, meu irmão. Entre uma sala e outra. Vamos lá, hein? Agora é o seguinte. Esse inimigo tem intenção de infligir um efeito negativo em você e atacar causando 7 de dano. Cara, eu vou usar minha armadura etérea. Mais um defender. E um golpe. E aí ele vai vir com tudo, meu amigo. Estou com 15 de defesa aqui. Cuspe corrosivo. Protegido. Mais exauri. Putz. Vem uma carta que vai sujar a minha mão. Ah, vamos dar um GG? Não sei. Ele vai fazer o quê? Esse inimigo tem intenção de infligir efeito negativo em você. Ah, vamos dar porrada nele. Porra, ficou com 4 pontos de vida. Ah, eu poderia ter usado minha poção, mas... Estou safe. Enfraquecido? Danada. Ah, curei. Eu curei um pouquinho. Ah, é. O poder dele é recuperar 6 pontos de vida no final do combate. Vamos ver a carta que vem agora, hein? Ira, cabeçada ou trovoada? Vamos lá. Ira. Sempre que você jogar uma carta de ataque nesse turno, ganhe 3 de proteção. É excelente. Cabeçada. Cabeçada! Que lindo! Causa e 9 de dano. Coloque uma carta da sua pilha de descarte no topo da sua pilha de compras. Porra! Causa e 4 de dano. E aplique uma vulnerabilidade a todos os inimigos. Vou na ira. Vou montar uma build aqui de defesa. Prosseguir. E agora, compadre? Vamos aqui, interrogação. Entre as rochas e pedregulhos, você nota uma grande estalta azul entranhada que lembra a uma asa. Pô, que bonito. Você encontra ouro derramando de suas rachaduras. Talvez tenha algo mais dentro. Removam a carta do deck e perca 7 pontos de vida. Requer. Carta com 10 ou mais de dano. Sair. Removam a carta do deck e perca 7 de vida. Vamos lá! Não sei. Uma vez, alguém lhe contou o culto que venerava um pássaro gigante. Enquanto se ajoelha em oração, você começa a sentir meio tonto. Você acorda com, algum tempo depois, sentido extremamente ágil. Ah, entendi, cara. Eu vou reduzir o meu deck de tamanho pra que aumente as chances de vir cartas melhores pra eu jogar. Golpe, claro. Ih, Monstralite, cara. Vamos lá, hein. Bom dia, Elite, bebê. 80 de dano. Ele tá com a fumacinha na cabeça. Esse inimigo tem a intenção de usar um buff. Tá. Vamos lá. Sempre que você jogar uma carta de ataque neste turno, vem 3 de proteção. Porra. Aí você me quebra. Vai servir pra nada, mas tudo bem. Vamos logo dar uma pancadinha. Pancadinha, pancadinha. Ela gosta de... E aí, tô com 6 de proteção. O cara não vai... Eu não tenho como evitar esse buff. Eita, furioso. Takagota. Opa, rapaz. Esse inimigo tem intenção de te atacar com 14. Vulnerável. Recebe 50% a mais de dano. Furioso. Sempre que você jogar uma Tannica, ganha 2 de força. Eu ou ele? Tá bom. Eu vou preparar logo minha proteção, amigo. Entendi. Entendi. Venha. Venha, bebê. Tá boa. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui mesmo? Escolha uma de três cartas incolores. Quais são cartas incolores? Eu acho que são essas cartas aqui. Mas não vai ser agora, não. Porra, o cara ainda... Tira. Porra, ele ainda tá furioso? Essa porra não vai acabar, não? Meu amigo! Tenha paciência, cara. IBO. Passou a fúria? Claro que não! Pera aí, cara. Eu tenho que pensar agora duas vezes. Ou três. Vamos beber essa merda aqui? Ok. E escolher uma carta. What? Pera aí, eu não tenho nenhuma dessas cartas. Desordem. No começo do seu turno, jogue essa carta no topo da sua... Jogue a carta no topo da sua pilha de compra. Não. Aplique dois de fraqueza. Não. O inimigo perde nove de força nesse turno. Exaurir. O que é exaurir? Remova até o fim do combate. Retura enfraquecida. Causam 25% menos de dano em ataques. Porra, vai causar... Ok. Danada. Tá. Vamos lá. Ele vai vir com dez. Posso dar uma pancadinha. E o golpe, cara. Ou... Segurar esses dez pontos. Não, porra nenhuma. Vamos dar o golpe. Vai. Vulnerável. Puta merda. Eita. Cara, eu tirei metade do dano do cara. E agora eu recebo... O dano dobrado. Ah. Delícia. Vinte e oito, né? Seis, seis, seis. Ok. Aí vai ficar faltando dez. Dez. Ah não, que eu tô errado. Eu vou ficar faltando um ponto de vida. Ah, ele morre no próximo, mas eu vou pro... O próximo combate eu vou... Eu vou tá na capa do Batman, meu irmão. Dezesseis pontos de vida. Não vai dar pra passar, não. Eita, rapaz. Eu vou bater esse cara com o quê, meu amigo? Eu vou bater nesse cara com o quê, compadre? Morri. Terminando, vou morrer. Olha a porrada que esse cara vai me dar. Ele tá com um ponto de vida. Olha a porrada que esse cara vai me dar com um ponto de vida. Oh, desbloqueou o novo personagem já? Que legal. Que legal. Cara, que vergonha. E ó, que a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu passei a parada inteira e ganhei o jogo. De primeira, assim, de primeira, sem sacanagem nenhuma. De primeira. Na época eu tava fazendo live, eu não sei se foi aqui no Twitch. Acho que foi aqui no Twitch, cara. Foi aqui no Twitch. Mas tem uns dois anos isso. Se duvidar, deixa eu ver. Eu acho que tem até no canal, velho. No canal do YouTube. Não, eu deletei essa porra do canal do YouTube, certeza. Deixa eu ver aqui. Tô procurando errado. Deletei, não. Tá aqui, malandrilson. Tá aqui, tá lá. Bonitinho, ó lá, ó. Tá, malandro. Tá lá, bonito. Ótimo. Tá aqui, pra não dizer que eu não fiz, tá lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ver. Ou aqui no meu canal do YouTube, se vocês estão assistindo. A versão gravada. Tem aqui, tá lá bonitinho. Tem uma série lá. Eu chego no final de primeira, sem perder nenhuma vez. Ok, vamos lá. Vamos jogar de novo. Bom, a gente tem um outro boneco aqui. Mas eu vou tentar com esse de novo. Ou não. A gente pode levar em consideração que eu zerei com esse cara, né? Vamos jogar com outro, brother. A Sorrateira. Ela tem 70 pontos de vida. 99 de ouro. Uma caçadora mortal. Nas terras nebulosas. Elimina adversários com adagas e venenos. Anel de cobra. No início de cada combate, compre duas cartas adicionais. Cinco desbloqueios. Cara, ela tem quanto de mana? Problema é mana, cara. Vamos lá. Que isso? Saudações. Eu sou o Neon. Não brinca. Ah, esse jogo me surpreende, velho. Enfrente pelo menos o primeiro chefe. Enfrente pelo menos o primeiro chefe. Inimigos dos próximos três combates terão um ponto de vida. Ou máximo de vida em mais sete. Máximo de vida em mais sete. Concedido. Beleza, meu consagrado. Valeu. Cara, eu não vi as cartas dela. Quais são? Mas ela começa com 12 cartas. Vamos lá. São dois carinhas. Esse aqui tem intenção de golpe. Porra, eu não vi o baralho dela. Vamos lá. Eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco golpes. Que é a mesma coisa do outro jogo. Do outro boneco. Defender a mesma coisa também. Cinco defender. Ela tem mais defender que o outro cara. Só que ela também tem sobrevivente. Ganhe oito de proteção. Descarte uma carta. Ah. Cause três de dano e aplique fraqueza. Beleza. Então vamos finalizar logo esse caboclo aqui. E vamos defender um. Ou ganhe oito de proteção e descarte uma carta. Neutralizar. Causa e três de dano e aplique fraqueza. Meu amigo, que código maluco é esse aqui em cima, cara? Enfraquecido. Vamos lá. Dezesseis. Ih, caraca. Tô causando quase quatro de dano só. Ele vai vir com dez. Quatro, quatro, oito. Porra, vou tirar só metadinha da vida dele aqui agora. Poderia ter defendido o dano todo, né, velho, dele. Acabou a energia. Vacilei. Podia ter focado nesse turno e defender todo o dano dele. No turno seguinte eu matava. GG. Ok, bomba de fumaça. Adicionei a carta do seu baralho. Vamos lá. Cara, eu nunca joguei com esse boneco. Não faço ideia qual é a forma legal. Aposta calculada. Descarte sua mão. Então compre o mesmo número de cartas. Exaurir. Remova até o fim do combate. Enganar. Energia. Energia é utilizada para jogar cartas da sua mão. No próximo turno gan... Enganar, gostei. Murro. Causa sete de dano e aplica fraqueza. Energia. Não, 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 não. Tá louco? Eu ia pular. Spoilers. Vamos a cá. Anel de cobra. Anel de cobra no início de cada combate. Compre duas cartas e adicionar. Vamos lá. Parede viva. Você chega a um caminho sem saída e quando começa a se virar, as paredes despencam do teto te prendendo. Três rostos ou rostos se materializam das paredes e falam. Esqueça o que você sabe e eu deixarei você ir. Eu exijo mudança para uma nova oportunidade. Se quiser passar por mim, então você deve crescer. Esquecer. Remove uma carta do deck. Mudar. Transforme uma carta do seu deck. Crescer. Melhore uma carta do seu deck. Melhore uma carta do meu deck. Quais cartas eu posso melhorar? Poderá ser neutralizar. Ou o próximo turno ganhe... Satisfeitas as paredes, de sua frente retornam para o teto, deixando o caminho livre. Parede para ajudar? Sim, cara. Estou adorando. Vamos lá. Outro encontro. Irmão, a música mudou, cara. Quando a música muda é porque alguma coisa importante vai acontecer. Diante de você está um santuário elaborado. Para um espírito esquecido. Rezar. Aprimorar uma carta. Meu amigo, eu ganhei duas elaborações. Vou para a terceira interrogação? Vale, né, cara? Vamos lá. E encontro. Bom, encontro com o frango, brother. Ih, rapaz, vai... Está querendo se bufar, hein? Vem cá, tá pra caceta. Enganar, meu amigo. E aí eu vou jogar tudo de uma vez só aqui. Não. Eu não ganhei. Espera aí, eu não ganhei. Ah, no próximo turno eu ganhei um três. Ah, beleza. Tranquilo. Está safe. Eu pensei que fosse nesse turno agora. Ih, cara. Não, 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 não. Fudeu. O que é isso aqui que eu fiz? Ah. Meu poder inigualável, ritual. Tudo bem. Mas agora eu posso jogar. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Eu tenho seis. Vamos ver se eu pudei inigualável mesmo. Se eu tivesse mais cartas de ataque. Protegido. Seu molinho. Ih, rapaz, eu meto a força, hein? Ritual. No fim do turno eu ganho três de força. Caraca, bro. Vamos lá, vamos. Daquela... Porra, velho. Dei azar. Vai. Mas no próximo ele morre. Não! Tô com muita carta de defender. É, ele não vai me causar dano, sacou? Beleza. Agora... Ele vai me machucar bonito. Não vai, não. Vai morrer. Meus poderes foram igualados. Desenção de ouro. Uma ca... Eita! Dica, cartas de poder. Essa carta aplica a você um poder quando usada. Poderis são habilidades passivas que permanecem durante o combate. No início do seu turno, adicione um estoque à sua mão. Agora deu bom. Agora deu bom. Entendi, meu amigo. Eita! Porra, mas eu quero um estoque na minha mão. Vamos lá. A chave de calcanhar. Causar cinco de dano ao inimigo. Se tiver de fraqueza, ganhe um. E compre uma carta. Porra, eu já tenho uma... Eu já tenho uma carta que me adiciona novos poderes. Agora, essa aqui, no início do meu turno... Adicione um estoque. Ah, eu entendi. No início do meu turno, adicione dois estoques. Na minha mão. É, não era bem isso que eu tava querendo não, mas vamos lá. Talvez eu tenha entendido. Enrolar-se. Ao levar dano de ataque, enrolar-se ganha cinco de proteção. Uma vez por combate. Ih, cuzão! Ok, eu vou tomar aí uma porradinha de... Sete com cinco, treze. Então, vamos jogar logo uma proteção. Descartar uma carta. Vamos jogar outra proteção. E dar uma porradinha. Vamos lá. Vamos lá. Tem duas cartas aqui que causam conta de dó. Meu Deus do céu. Não! Caraca, ele fez alguma parada. Esse inimigo tem... Pô, por que ele ficou assim todo lesadinho? Hospiteia? Vai pra cá. Vai pra casa. Vai pra casa. Ok. Poção. Vamos lá. Voadora. Joelhada voadora. Causa oito de dano. No próximo turno, ganha um coisado. Morro o set de dano. Aplica o Fakresa. Eu em cinco de proteção, eu compro duas cartas. Bom. Bom. Mas eu preciso melhorar as cartas. Vamos lá. O banco faz rodar as cartas. Descansar. Ah, eu posso forjar. Descansar. Recupere 30% dos seus pontos de vida. No caso, 23. E aprimore uma carta do meu baralho. Vou descansar. Vão no boss. Vão no boss. Agora... Artefato, mano. Porra, são três, mano. Porra, que arrependimento. Esse inimigo tem a intenção de infligir um efeito negativo. Artefato. Nega o primeiro efeito negativo. Tá bom. Cambalhó... Cambalhó... Não, não, não. Cambalhó tá... Putz, a Cambalhó tá vindo logo agora, velho. Vou receber nove de dano. Aqui eu vou ganhar cinco de proteção e ganhar... Comprar duas cartas. Vai, vamos ver o que que vem. Ok, mais dois golpes. Eu vou evitar o dano. Que porra é essa? Enjoo etéreo. Cartas não podem ser jogadas na sua mão. Se você tiver uma carta no final do seu turno, ela fica exaurida. Cartas exauridas são removidas do seu baralho até o fim do combate. Entendi. Para ser hoje-o, euぎ Nereza. Quem não está す longue? Abora é seu sapato, velho! E aí... ... Tira? Tira. 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 Caraca, meu irmão. Ele tá enchendo. Ele vai sujar minha mão com isso aí, cara. Porra. Essa carta aqui tem que vir no segundo turno. Depois que eu jogar isso aqui, ela tem que vir junto, sacou? Não adianta. Ah, talvez adiante. Você pode comprar duas. Isso! Eu vou eliminando esses... Vai vir mais. Vai ter uma hora que só vai vir isso aqui na minha mão. Não fiz nada no turno. Mas não vou tomar dano, né? Eu vou receber mais dessa bosta aqui. Essas cartas bosticas aí. Meu Deus do céu. Não tinha nem carta de defesa. Dá pra fazer muita coisa, não. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Não tem muita opção, né? Porra, essa aqui. Cartas exauridas. Clique para ver as cartas exauridas neste combate. É, são essas três cartas que eu vou usar, né? Óbvio. Opa, quase esqueci. Esqueci que elas são exauridas, né? Depois que ela vem pro baralho que cava, elas não servem pra nada. É que... É isso aí, né? Mas quando ela vai pra pilha de descarte, ela não é exaurida. Ela vai pra pilha de descarte. Cara, eu tô resistindo bem, vai. Tô pensando... Tô pensando... Tô dando mesmo. Opa! Acabou a energia e... Nossa, escolhi errado. Ai, caramba. Fui jogar rápido, acabei me dando mal. O pacto. Ainda... Um pacto ali. Desbloqueei uma conquista. Pô, meu amigo, eu vou pro próximo combate lesado. Porra. É uma tristeza nessa vida, viu, cara? Quatro pontos aí, é... Ah, eu tenho que ter mais cartas na mão sempre. Ui, agora deu ruim, hein? Peraí, meu amigo, peraí, peraí, peraí. Vai dar, vai dar, vai dar, calma que vai dar. Eu não tenho muita escolha. Agora a gente vai mais eliminar as cartas dele do que... Ele vai ter acesso às minhas cartas de novo. Eu esqueci isso aqui. Agora eu não vou usar também. Esqueci completamente. Então, cara... Porra. Foda que dessa vez não vai... Não vai receber dano, então vai receber cartas. Dezoito cartas no deck. Puta merda. Não, 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 não. Olha o GG vindo. Olha o GG vindo. GG. GG. 28 de ouro, morangue, aumenta em 7 os pontos de vida máximos. Ok. Relíquias. Aí a relíquia... Ah, a relíquia aparece aqui. Ah, então eu vou voltar lá pra cima. Aumenta o seu ponto de vida máximo. Relíquias. As relíquias encontradas ao longo do pináculo concedem bônus únicos e permanecem ao longo de sua jornada. Elas podem ser encontradas derrotando inimigos poderosos ou dentro de baús. Outra poção. Agora eu vou começar a usar essa bosta, né, cara? Defletir. Ganho 4 de proteção. Potração. Esquivar e rolar. Ganho 4 de proteção. No próximo turno, ganho mais 4... Murro. Causa 7 danos. Vamos pegar esse murro agora. Descansar. Ah, agora nem penso duas vezes, velho. Recuperar 30% do ponto de vida. Eu tô mal. E nem recuperei muito bem, não, viu? Pau. Ok. Pedra de amolar. Após pegar, primore dois ataques aleatórios. Eu nem vi quais foram. Cara, a gente... Não. Porra, tem um monstro elite aqui de novo. Tamo chegando, hein? Cara, mas vou no monstro... Cara, acabei de passar do monstro elite. Onde vai ter o descanso? Porra, só lá em cima. E aí, vamos no elite de novo? Bora que eu vou usar essas poções aqui agora. Não arredarei o pé. Ah, é você, amigo. Eu conheço os seus truques. Vamos lá, cambalhota. Comprei duas cartas. Não, o momento não é esse. Porra, é esse cambalhote... O cambalhota tem que vir no próximo turno, não nesse. Ceta. Neutralizar. Coloca fraqueza. Sobrevivente. Vamos logo fazer isso aqui. Não vai me atacar. Boa ou escolha. Peraí, vamos lá. Murro. Cause 9 de dano. Aplique duas fraquezas. Ou... Esse aqui vai vir do... É, cara... Bom, aqui. Pronto. Show. Foi uma boa jogada. Foi uma boa jogada. Tá bolado. Ficou bolado. E aí... Foi um bolado em boa hora. A gente vai fazer o quê? Passar a faca nele, meu irmão. Ele vai vir com 13. Defendo 10. Beleza. Bora, bebê. Vem em mim. Esqueci das poções e a mágica aqui. Não vou beber essa porra, não. Vou beber, não. Vou beber, não. Eita, o cara já tá causando 30 de dano, pivete. Eu vou beber, sim. Vamos lá. Mestre da estratégia. Compre 3 cartas de Zauri. Ganhe 5 de proteção. Aprimore todas as suas cartas pelo resto do combate. Porra. Caraca, esse enfraquecimento veio em boa hora, hein? E ainda assim, eu vou tomar uma porrada inacreditável. 31. Mas defendi um bocadinho, hein? Vamos lá. Vamos lá, irmão. Ganhei 8 de proteção. Compre 2 cartas. Agora veio bom. Agora veio do jeito, cara. Ô, rapaz. 1, 2, 3, 4, 5. Meu amigo, tu vai apanhar. Eu não quero nem saber, meu irmão. Eu acho que você vai morrer, inclusive. Vamos lá? Tome. 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 Defendei, não. Nossa, eu cliquei na carta errada. Mas... Tome. 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 Morre, desgraçado. Ui. Essa foi por pouco, hein? 35 de ouro. Ovo congelado. Que porra é essa? Sempre que você adicionar uma carta de poder ao seu baralho, ela é a primor... Ô, 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 ô. E aí? Venha, ovo congelado. É... Poção de fraqueza. Aplique 3 fraquezas. Criaturas enfraquecidas. Isso aqui a gente coloca no começo do jogo. E adicione uma carta do seu baralho. Caraca, olha essa carta. É dourada. Técnica. Você não pode comprar cartas nesse turno. Reduz o custo das cartas na sua mão. Quero. Quero, meu irmão. Porque se... Meu irmão, se juntar a fome com a vontade de beber... A fome com a vontade de comer. Falei errado. Tem potencial. Ladroage. É, meu amigo. Assim, no frigir dos ovos, somos todos farinhas do mesmo saco. Só que eu não posso deixar você jogar. Não quero deixar você jogar, na verdade. Então... Pode ser... Esse golpe aqui, 9 de dano. Ô, bicho. Vamos lá. Vai dar 10 de dano, cara. Vou segurar um pouquinho. Ô, porra! Peraí que a gente vai começar. Hum... Você não pode comprar cartas neste turno. Reduz o custo das cartas da sua mão a zero. Não, 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 não. Não, não, não. Esqueci! Eu quero voltar! Eu quero voltar atrás. Eu quero voltar atrás. Esqueci que aquela carta tem que descartar a carta. Desgraça! Porra, esqueci que aquela carta tem que descartar... Nossa, mano. Vai que molinho eu dei, cara. Esqueci que aquela carta tem que descartar uma outra carta. Ah, meu amigo, isso não vai ficar assim, não, hein? Vai defender, miserável? Vai defender o quê? Aí, ó. Dá quatro pontos de vida. Cara, você vai devolver esse dinheiro. Onde minha bomba e fumaça... Ih, rapaz. Porra, veio uma má hora, hein? Veio má hora. Esse aqui ele quer fugir! Não vai. Mas não vai mesmo, irmão. Toma essa. Toma essa. Não vai fugir não, meu consagrado. Devolva meu dinheiro. Ouro roubado. Opa! Mais uma carta. Vamos lá. Predador, cause 15 de dano no próximo turno. Compre duas cartas a mais. Isso aqui é legal. Porque essa daqui funciona junto com a outra. Se essas duas vêm junto no deck... Aquela outra de custo 1. E aí eu... Eu venho com mais energia no próximo turno. Ok. Caraca, aplique 99 de vulnerabilidade. Exaurir. Caraca, meu irmão. 99 de vulnerabilidade? Terror? Caraca! Eu não sei como é que isso pode funcionar. Mas eu vou pegar essa. Vamos no mercado. Bem-vindo! É, meu querido. Aqui é pra vender, né? Aqui é... Ó, aqui... Tá em promoção. 27 mangos. Cause 8 de dano. No próximo turno ganha 1 de energia. Soco! Causa 7 de dano. E aplique fraqueza. Vamos lá. Vamos lá. Ferramentas de ofício. No início do seu turno, compre a carta e descarte a carta. Não. Entrada dramática inata. Cause 6 de dano a todos os inimigos e exaurir. Não. Apoteose. Caraca, meu irmão. Abrimore todas as suas cartas pelo resto do combate. Essa carta é muito pica, véi. Serviço de renovação de carta. Renovam a carta do seu baralho. O custo do serviço... Tá bom. Não, não quero fazer isso não. Peguei uma apoteose. Sobrou. De olhada. De olhada. E... Pronto. É isso. E aí, perguntinha? Perguntinha. Entre as... Entre as rochas e pedregulhos, você nota uma grande estátua azul. Hum... Já passei por isso. Destruir. Com toda a sua força, você começa a retalhar a estátua. Ela logo se despedaça, revelando uma pilha de ouro. Você pega o que consegue e segue a infância. Beleza. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Um estranho humanoide com um capacete dourado se aproxima de você com um enorme sorriso. Olá, amigo. Eu sou o clérigo. Você estaria interessado nos meus serviços? Porra, eu estaria. Curar. Uma calorosa luz dourada envolve o seu corpo e discípulo da criatura. Clérigo melhor curandeiro. Tenha um bom dia. Porra, veio muito boa hora esse clérigo. Chegamos aqui na hora de descansar e vamos pro boys. Recuperamos todos os nossos pontos de vida e chegamos no topo do Pináculo. Porra, é essa, irmão? Esse inimigo tem intenção de proteger-se neste turno. Beleza. A apoteose veio logo de primeira. A apoteose veio logo de primeira, meu amigo. Predador, cause 20 de dano. No próximo turno, compre duas cartas a mais. Voadora, aplique 11 de dano. No próximo turno, ganha 1 de energia. Peraí. 11 de dano. E mais um pouquinho de dano aqui. Ah, acabou a energia. Tudo bem. Destruir, destruir, destruir. Vamos lá. Ai, caraca, que delícia. Ele vai bater com... Nossa senhora. Ok. E lá vamos nós. E a porrada vai ser federalíssima agora aí. Não foi. Defendi pra cacete. Mas... Vamos lá. Vambora, bebê. 5,8 de proteção. Ele não vai... Esse inimigo tem intenção de infligir um efeito negativo em você. Troca de modo após receber 19 de dano, muda para o modo defensivo. Beleza. Posso usar todas as cartas. Opa. Tem mais. Puta que pariu, velho. Significa o quê? Que eu tenho que causar 20 de dano? Dá nada. Faltam 2, amigo. Modo defensivo. Opa, que isso? Velho afiada. Sempre que você joga um ataque, receba 3 de dano. Olha aí, moça senhora. Beleza. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Predador, causa 20 de dano. No próximo turno, compra duas cartas. Show. Claro, Predador. É isso. Comprei duas cartas. Ah, beleza. No próximo turno. Vamos lá. Pode vir, meu irmão. Dá nada. Dá nada. Vamos lá. Só tenho 3 de mana, o que é ruim. Mas eu tenho o seguinte. 8x2? Cara, ele vai 8x2. Dessa vez, eu vou me defender. 8x2 não tô afim, não. Mas aqui eu já tô defendendo 8x2. Então dá pra dar um totózinho. Pô, eu joguei a carta errada fora, né? Ai, puta merda. Caraca, eu vou defender. Caraca, eu vou defender. Nossa, protegido. 5x4. Ahn... Olha que lindo. Olha que lindo. Posso usar tudo aqui. Caraca, que bonito, hein? Venha. Venha em mim, bebê. Rademoninho. Esgrá? Protegi tudo, irmão. Ainda fiquei com defesa. Agora, no próximo, ele pretende se defender, né? Você vai tomar um totózinho aqui, outro ali. Vamos primeiro ver o que isso aqui vai me dar. Eu tenho bastante disso aqui. Predador. Predador. Murro. É, vamos nessa. Predador. Ah, filha da serpente. Arrombado, peraí. Não, não vai se esconder aí, não. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Boa. Ele não vai bater. Então tá tudo certo. Tá muito bem, tá muito bem. A gente ainda não tirou metade do HP dele, mas a gente tá indo bem. Bom, já veio a câmera lenta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se veio alguma carta de... Câmera lenta. Burro. Olha eu burrando de novo. Cara, eu tô me defendendo bem também, vai. Seis vezes dois, doze. A matemática é boa, cara. Cara, eu vou primeiro me defender. Porque eu vou apanhar pra caceta agora. Agora a porrada que eu vou tomar vai ser federal, porque... Eu não tenho... Golpe, golpe. Agora é só porrada. Agora é só porrada. E agora mais doze de dano. Beleza, tranquilo. Tá safe, tá safe. Tá safe. Vamos lá. Temos aqui a cambaliota. Comprei duas cartas. Porra, veio a lâmina. Cara, sobreviver... Óbvio que vai ser a última carta. Agora sim, se eu não tiver mais cartas na mão, eu lanço? Eu consigo lançar sobreviver? Vamos testar, né, amigo? É só usar essa carta por último. Venha, bebê. Tô com vinte e sete de defesa, cara. Pode vir. Esgrila, rapaz. Me respeite. Peraí, são quantos andares? Eu pensei agora. Foi fácil demais a gente chegar ali. Eu acho que vão ter mais andares. Não sei. Vamos ver. O que é que veio? É, vieram cartas padrões. Deixa eu fazer o seguinte. Pô, mas eu posso jogar tudo, né? Então... Defender primeiro. Defender segundo. Tem as lâminazinhas. E aí, porrada. Tome, tome, tome. Pode deixar de ser otário. Cara, você tá na capa do Batman, hein? Só queria te avisar isso. Destruir, destruir, destruir. Puts. Soquinho. Joelhada. Porra, primeira vez que eu vou ter que pensar no que vou ter que jogar. Eu tenho que defender dois. E joelhada, né? Defender um. Defender dois. Pra poder segurar metade do dano. E joelhada, cara. Caraca, que sorte, velho. Que sorte, cara. Ele mudou de forma. Predador. Predador. Causa 20 de dano. Cobro duas cartas. Cambaliota. Ok. Predador logo, né? Puts. Abre logo o caminho. E soquinho. E GG. 103 de ouro. Adicione uma carta ao seu baralho. Caraca, meu irmão. Pesa dele. Escolha uma carta. No próximo turno, adicione três cópias dessa carta à sua mão. É muita responsabilidade. Responsabilidade. Mil cortes. Sempre que você jogar uma carta, cause dois de dano a todos os inimigos. Sempre que você jogar uma carta, cause dois de dano a todos os inimigos. Escolha uma carta no início do próximo turno, adicione três. Porra, essa aqui é de Zauri. Sempre que você jogar uma carta, cause dois de dano a todos os inimigos. Qual carta eu colocaria três cópias na minha mão? Cara, se eu pudesse... Mas eu vou ficar com três cartas no meu deck. Eu não vou... Cara, peraí. Aí é que tá. As cartas que ficam copiadas na minha mão, elas exaurem. Eu vou pegar essa. Pesadelo. Escolha uma relíquia. Tomo o Runico. Ganhe um de energia no início do seu turno. Você não pode... Ah, eu gosto disso, hein? Ganhe um de... Uou, uou, uou. Peraí, peraí. Tomo o Runico. Ganhe um de energia no início do seu próximo turno. Ah, só no início? Você não pode mais ver as intenções do inimigo. Não, nem fudendo. Se o Zul ganha um no início do seu turno, você não pode mais obter poções. Cara, eu esqueci das poções, velho. Eu passei o boss inteiro e nem tinha um pra poção. Ou, em combate contra chefes... E Elite? Ah, velho. Coleira escrava. Ah! Tava bom demais pra ser verdade. Agora é o ato 2? É isso, galera. Vamos nessa, cara. Esse jogo é até muito gostosinho, cara.